O abuso reativo é um tipo de comportamento abusivo que ocorre como uma resposta a um estímulo ou provocação, geralmente em situações de alta tensão emocional. É uma forma de reação impulsiva, onde a pessoa age de uma maneira agressiva ou prejudicial em resposta a um evento que a fez sentir-se ameaçada, desrespeitada ou atacada. Esse comportamento pode se manifestar em diferentes formas, como verbalmente, emocionalmente ou fisicamente e frequentemente é uma tentativa de defender-se ou compensar um sentimento de vulnerabilidade. Compreender o abuso reativo ajuda a identificar padrões de comportamento que podem estar enraizados em experiências passadas de trauma ou estresse e a trabalhar estratégias para a regulação emocional e a comunicação saudável. Compreender o abuso reativo! Compreender o abuso reativo! Compreender o abuso reativo!